E você, já conhece o Palhaço Petit? Chegou aqui, apertou esse botão? Criançada adora ele, ele é amiguinho das crianças. Aí você traz o seu filho aqui nessa horagem, ele vai se divertir com o Palhaço Petit enquanto você vai fazer suas compras, viu? Olha quanta roupa bonita tem aqui na vitrine. Roupa pras meninas, pros meninos, roupa pra festa, pra festa junina, qualquer ocasião, né, Néa? Ó, inclusive você que estiver grávida também, dá uma passada aqui, porque tem roupa de 0 a... 12 anos. 12 anos, vai fazer o enxoval completo do bebê. Tem carrinho, cadeira pra carro também. Olha aí, quanto carrinho, todas as posições, outras estampas também pra você escolher. E tem até roupa aqui que eles fabricam, que é o caso desse macacãozinho em plush, por exemplo, com aplicação aqui do lado. Por quanto vai sair? 12,90 apenas. 12,90, certo? Tem opção de presente também, ó, a Pipinela, o Kit Kuka. Esse, essa cadeira pra carro, sai a quanto? 109 de 0 a 4 anos. Tá? É da Lenox, uma boa marca também, hein? Aqui, a Galzerano, o carrinho, ó, da Galzerano, duas posições, tem outras estampas, quanto? 89,90. 89,90, tudo em três vezes, sem juros ou então qualquer cartão de crédito. Gostou desse vestido aqui? Olha que bonito que ele tá, né? Tem outros modelos. Cadê a Julia? Vou mostrar nela? Olha lá, ela tá correndo ali. Tá muito linda, viu? É, esse vestido ficou lindo nela. E tem outros modelos pra você escolher só, gente, o preço é muito bom, só R$19,00, é isso? R$19,90? R$19,90. R$19,90. Faz a festa, ó. Tem outros modelos também, tem jardineira pros meninos. É só você vir pra cá que vai fazer uma excelente compra com todos os cartões ou em três vezes sem juros. De segunda a sábado das 9h30 até as 20h. Tem estacionamento também na Rua Voluntários da Pátria, R$2.389. E a loja é aqui na R$2.317. É Santana. Tem loja em Pinheiros, onde mais? Osasco e Lapa. Telefone daqui? R$267-8732. Petit Bebê, corra!